Olá, sejam todos bem-vindos à Rede Previdência, o canal do YouTube que traz para você os melhores e mais atualizados conteúdos do direito previdenciário. Iniciando hoje não só uma nova semana, como também o mês de novembro. Entramos aí na reta final do ano de 2021. Meu nome é Karen Jobim e eu estou aqui com vocês todas as segundas-feiras no Previdência Hoje em 10 minutos. Iniciando o nosso programa, trazemos uma notícia que a Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados aprovou no dia 20 de outubro, agora do mês passado, o projeto de lei de número 3.506 do ano de 2019, que garante a inclusão do período de incapacidade, como auxílio-inclusão ou aposentadoria por invalidez, que tenha usufruído o empregado, como incluso na carência para aposentadoria, desde que esse período esteja entre períodos de contribuição, estejam intercalados entre períodos de contribuição. Então, esse projeto vai alterar a nossa lei 8.213 e vai reconhecer o período de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, como carência para aposentadoria e, logicamente, como contagem para tempo de contribuição. A redação, então, do parágrafo segundo vai ficar da seguinte forma. O tempo em gozo de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, intercalado entre períodos de contribuição, como segurado obrigatório ou facultativo, e o tempo em gozo de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, decorrente de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho serão considerados para efeito de carência. Bom, agora, o projeto de lei segue para votação na Câmara dos Deputados. Nós já tivemos várias jurisprudências também afirmativas a este respeito. Entramos nos nossos julgados e hoje nós temos dois julgados muito legais do TRF da terceira região. Bom, o primeiro deles é que o TRF da terceira manteve o LOAS ou também chamado BPC, benefício de prestação continuada para um segurado portador de cardiopatia congênita. O segurado é portador de uma doença que se chama tetralogia de falou, que não oxigena com essa doença, ele não, o sangue não consegue ser oxigenado adequadamente. Bom, lá na sétima turma do TRF da terceira região, ficou decidido que por ter essa tetralogia de falou, nome bem complicado, o segurado, embora a perícia tenha indicado uma incapacidade parcial e permanente, a sétima turma do TRF da terceira região decidiu por uma deficiência já, como se ele não conseguisse mais trabalhar em nenhuma outra profissão que lhe garanta subsistência, devido também aos outros fatores da perícia socioeconômica. Então, garantiu a ele não só o complemento do requisito por deficiência, como também do requisito econômico. E assim, reformou a sentença da Justiça Estadual de Eldorado Paulista, apoiando o segurado e dando ao mesmo o direito ao LOAS ou ao BPC. Ainda continuando no TRF da terceira região e nos benefícios por incapacidade, o tribunal também concedeu aposentadoria a um senhor ambulante, vendedor ambulante, portador de doença pulmonar. Esse vendedor ambulante possui 63 anos de idade e desde 2017 vinha requerendo o benefício de LOAS ou BPC ao Instituto Nacional de Seguridade Social, nosso NSS, tendo o seu pedido indeferido, entrando na justiça e apesar da perícia médica constatar aí uma incapacidade total e permanente. Mesmo assim, o INSS recorreu da decisão e a décima turma do TRF da terceira região decidiu por aposentar por invalidez desse segurado, já que o mesmo, embora tenha essa doença pulmonar vinda de uma decorrente, né, de uma tuberculose que o mesmo contraiu em 2012, acaba por não permitir incapacitar o mesmo para vários tipos de trabalho, principalmente os trabalhos que exigem força braçal e que o mesmo é acostumado a fazer devido ao seu baixo grau de instrução. Então, dessa forma, o TRF da terceira também manteve a decisão judicial e concedeu aposentadoria por invalidez a este vendedor ambulante portador de doença pulmonar. Bom, eu fico por aqui, mas antes de tudo, quero lembrá-lo de, se você não segue o canal, se inscreva e mais, ativa aqui o sininho para que você não perca nenhum Previdência Hoje em 10 Minutos, de segunda a sexta-feira, às 18 horas, para saber, é o seu noticiário, o seu jornal que te traz todas as notícias diárias da previdência social e do direito previdenciário. Se você gostou do meu vídeo, deixe o seu like. Se tem alguma pergunta também, pode deixar aqui nos comentários, que em breve eu respondo para você. Tenha uma ótima semana e espero todos vocês aqui na próxima segunda-feira.